E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9, meu aniversário foi dia 1 E aí Yasmin Ai! Meu Deus, que óbvio! Era que eu não sou! Essa aqui é a Yasmin Minha amiga de infância que eu conheci Quando eu nem sabia falar direito E hoje ela vai dar o meu presente de aniversário E ela tem que adivinhar o que é Gente, eu não faço ideia do que seja Eu tava tentando adivinhar E eu pensei, por que eu não gravo? Porque, tipo, tá difícil? Eu sei que é uma coisa que existe há muito, muito tempo Lá pela Vidade das Pedras Não é nada eletrônico Se eu usar, fica estranho E tá perto de ser um enfeite Então o que pode ser? Antes de terminar o vídeo, chutem aí o que vocês acham É... Du? Sim Não é tão duro É porque tem uma parte e tem outra E os dois formam um presente É um suporte de alguma coisa? Não Meu Deus Ah, gente, quem tá filmando é o Alex, tá? O marido da YF Meu Deus Não imagina Vai chutando, vai chutando Pergunta de sim ou não É, rosa? Não Roxo? Não Colorido? Tem algumas coisas É, que tamanho? É mais ou menos assim, ó É um suporte grande Agora que eu não faço ideia Você é encomendou? Sim Então tá personalizado? Com certeza Tem foto nossa? Não Tem o meu nome? Não Como assim não? Não, não tem O que mais é a pergunta? Tem alguma utilidade? Não Ah, tem É uma coisa que eu tenho certeza Que você não tem nada pra dizer Do viagem Sua mãe vai amar Ela vai querer um pra ela também Tem algum personagem? Não tem um personagem Digamos que tem Conhecido? Não Eu acho que eu vou ter que desistir Não faço ideia Você não quer trazer Pra gente ver o que é Porque a gente Eu tô muito curiosa E não faço ideia Tá bom E será? Será? Mas você não vai saber Como que é por dentro Um quadro Sim Assim você não vai saber Tem a ver Tem a ver com a nossa amizade Tem Gente É um quadro É um quadro É um quadro Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Obrigada Eu amei Não é choro É só é choro Gente, eu tô chorando Olha que lindo Igual Essa aqui sou eu Esse aqui é o meu cachorro Nick A coruja A Esqueceu o nome da coruja A Sofia Coruja da faculdade Que eu amo muito Coruja E esse aqui é o lagarto Da minha amiga Que eu também amo muito Que eu tiro foto com ele Ai eu amei muito Obrigada Bom gente O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Curtam Comentem E compartilhem Quem fez esse trabalho Incrível Foi a Bruna Souza Estão aí as redes sociais dela E eu vou deixar na descrição E eu vou deixar na descrição